Recebendo aqui no nosso estúdio a Joyce e o Napoleão, que é parte integrante. Gente, eu amo tanto esse cachorro, que se a Joyce quisesse me dar ele, eu ficar... Eu acho que eu vou sequestrar o Napoleão. Gente, a Joyce é responsável aqui por várias peças aqui no nosso estúdio, também na minha casa. Eles fazem um trabalho incrível de estofaria. E a gente nunca falou que a estofaria Venturini também faz cabeceiras de cama. Também quisermos. Pois é, Joyce. Vocês têm um modelo determinado ou vocês fazem aquilo que o cliente imaginar? Aquilo que o cliente imaginar. O projeto que a arquiteta der, a cor que quiser, quero a parede toda, quero só uma parte, quero do modelo que o cliente quiser. E o pessoal pede mais em couro ou em tecido? Mais em couro. É, eu acho que é porque é mais resistente, porque tu te encosta, não é? Na cama pra ver televisão. Então, o couro sempre dura muito tempo, né? Dura. O couro, a durabilidade do couro é muito grande, né? Claro. Ainda mais quando tu vai sentar numa cama, vai se encostar, né? Sim. O próprio cabelo, às vezes a gente passa um creme na hora de passar, né? Aquela coisa, então... O couro nunca tem problema, né? Não, tem problema. E, Joyce, me diz uma coisa. Hoje em dia, todo mundo precisa de uma cabeceira. Todo mundo precisa. Porque as camas são todas box, né? São todas. Elas não vêm mais com cabeceira. Não vêm. Quanto tempo pra fazer uma cabeceira? Quinze dias. Quinze dias? Quinze dias. Perfeito, então. Você que está precisando de uma cabeceira de cama, que viu numa revista, uma cabeceira de cama linda, quer reproduzir ela também, é só falar com a Joyce, que a Joyce manda fazer lindamente pra vocês, entrega em quinze dias. A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama e também ali na praia, na Faraguaçu, né? Na Faraguaçu. Direto lá agora. Direto lá agora.